Pra comemorar os mil inscritos, a gente vai conhecer a Unesco. Bora ver como é que é aqui em Brasília, central da Unesco. E olha o povo que tá comigo. Vai, dá oi pro canal. Todo mundo comemorando os mil inscritos. Pera aí, Guilherme, você que é o dono do celular, vai aparecer no canal também. Muito bom. Vamos que vamos. E detalhe, a gente vai de Corolla, mano. Já deixa o like, porque o Corolla vai comer solto. Pessoal, a cara dos pobres de felicidade, mano. Olha a Mariana. Olha a Mariana, olha a Mariana. O povo tá muito feliz, mano. A gente vai chegar de Corolla com o Diego. Fala, Diego. Os executivos aqui. Só os executivos. É carro executivo. Então, respeita. O dia que os estagiários andaram de Corolla, mano. Pra Unesco. Humilhar sendo exaltado. Já estamos aqui dentro. E é muito da hora. É muito legal aqui dentro. A gente teve uma reuniãozinha agora pra começar. Junto com a moça que tá apresentando pra gente. Tudo. Como é que funciona. A Unesco. O que a Unesco faz. Mano, se vocês deram uma pesquisada, vocês vão ficar de cara, assim. Criança Esperança, que você vê toda hora na TV, a Unesco apoia. Projetos. Eles ensinam a galera como fazer os projetos e tal. Assim, muita gente. Acho que muita gente do canal aí que pergunta sobre relações internacionais. Que eu, aliás, tô devendo o vídeo pra vocês. Mas vai rolar. Vai rolar o vídeo de relações internacionais. É muito sonho de muita gente trabalhar dentro da Unesco, né? Porque você junta relações internacionais com a questão de educação, cultura, gênero. Um monte de coisa que dá pra trabalhar aqui dentro. Isso é bem legal. Então, assim. Vocês vão curtir o vídeo mais por conta disso também. Deixa no comentário o que vocês acham. Ah, pô, já ouvi falar da Unesco. Nunca ouvi falar da Unesco. Se é massa, se não é massa. E, assim, é bem da hora as coisas que acontecem aqui dentro. A maneira é que as salas da Unesco são todas redondinhas, tão vendo? E o pessoal pode bater no papo. Pode... Todo mundo se vê. Olha que da hora, mano. Tem, tipo, o PowerPoint lá. E daí tem a TVzinha aqui, mano. Você tá sentado, você consegue ver. Assim, não tem nada a ver com a Unesco. Mas eu achei da hora. Isso lá, eu não tiro a onda nessas paradas. A parte da educação da Unesco, que é basicamente o que a gente mais conhece, né? A gente sempre ia até a Unesco com a educação. Eu, pelo menos, era muito assim. Aí aqui é bem legal, mano. Porque é tipo uma liga startup, assim, ó. São várias salas. Aí cada sala tem o que o pessoal faz. Vamos conhecer nenhum. Vamos conhecer as partes. E o mais da hora é que, tipo assim, a Unesco não é só a educação, entendeu? Elas são várias coisas. É ciência, é cultura. E é, tipo assim, junto com a ONU no geral, eles vão pensando sobre a mulher, como a mulher pode atuar melhor na educação, como pode atuar melhor na ciência. São várias coisas. É muito bonito, olha. É muito da hora, assim, né? Eles estão sempre focando, né? Em relembrar a cultura, relembrar a diversidade. Tudo que você melhora, a humanidade, que as pessoas vivem melhor, é defendido aqui dentro. Eles tiram onda nas salas de reuniões. Olha, mano, como é que é da hora. É muito top, pessoal, de reuniões daqui. Se for fazer uma reunião aqui, sai só insight e sinistro. É o grande dilema, assim, daqui, que é uma vez que as guerras se iniciam nas mentes dos homens, das pessoas, né? Nas mentes dos homens que devem ser construídas nas defesas da paz. Ou seja, mano, se você quer mudar a mentalidade, se você quer mudar o mundo, quer mudar a galera, você tem que mudar primeiro a cabeça do pessoal, primeiro a mente do pessoal. E é isso que eles focam muito, por isso que eles impulsionam tantos projetos sociais, impulsionam tantos projetos de educação, de cultura, tudo isso que tenta ajudar, melhorar, pelo menos diminuir, assim, as desigualdades sociais, né? E, assim, foi muito da hora conhecer a Unesco como um todo. Se você quer entender mais sobre a Unesco, saber como é que funciona mais, ter acesso a materiais, eles têm muitos materiais legais. Se você gosta de educação, se você gosta de cultura, ah, eu acho maneiro pesquisar essas paradas, vai lá na rede social da Unesco. Esse encontro, hoje, essa visita só aconteceu por conta do Edu Livre, que se você não conhece, é uma plataforma também que te conecta com oportunidades, te conecta com conhecimento. Então, se você é um amante de conhecimento, quer crescer na vida, melhorar, já tá tudo aqui embaixo no link, não deixa de botar o teu like. E cola com nós, cola com nós que é sucesso. Galera, pra comemorar os mil inscritos, muito obrigado, pessoal, batemos a meta, apresentão de adversário, esse vídeo tá sendo publicado no dia do meu adversário, 24 aninhos com mil inscritos, eu tô muito feliz com isso. E se você tem dúvida, mano, sobre qualquer coisa, quer bater um papo comigo, manda lá a mensagem no Instagram, no DM, a gente bate um papo, a gente conversa, show.